O Melhor do Gospel Remix De Valsir Silva Project De Rio Branco, Acre De Valsir Silva Project 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 De Rio Branco, Acre Valsir Silva Project De 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 Valsir Silva Project Música 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 O melhor do gospel remix Música De Valsir Silva Project de Rio Branco Aquele Tu és a minha luz A minha salvação E a Ti me renderei E ao teu lado estou Segura em tuas mãos Nada temerei Oh... Oh... Tu és santo, Senhor Oh... Tu és rico de louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que viver estás E um dia voltarás Do céu pra nos gostar Pra sempre reinarás Aleluia Beijo em mim 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 Tu és a minha luz A minha salvação E a ti me renderei Se ao teu lado estou Segura em tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo, Senhor Tu és digno de louvor Só em te confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que viver estás E um dia voltarás Do céu pra nos gostar Pra sempre reinarás Aleluia Só em te confiarei Eu nada temerei Eu nada temerei Em frente eu irei Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Para nós Eu nada temerei Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus O melhor do gospel remix O melhor do gospel remix Vem Jesus De você Silva project De Rio Branco Acre Acre Para aprender De ti Me dá disposição Pra me Vem Jesus No maior do coração Mais uma vez Pai Eu quero ser levado Porto a direção Ouvir tua palavra E entender Posso ter Minha exatidão O que quer De mim Eu não vim aqui Perdi mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Pra te servir O melhor Eu não vim aqui Perdi mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Pra te servir Melhor Removo O que eu quero é Removo Pra te sentir De novo De novo Removo O que eu quero é Removo Pra ter um brilho No rosto No rosto De novo De novo O que eu quero é No rosto Música Remorro, o que eu quero é remorro, não te sentir de morro, de morro. Remorro, o que eu quero é remorro, pra ter o brilho no rosto, de novo. Música 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 Música